E aí meu povo, Freire Neto na área, tamo de volta, você está aqui no Motorização, lasca o dedo aí no like, dá um gostei aí, porque o vídeo de hoje você vai curtir pra caramba, a gente vai desbravar o RN mais uma vez, mostrando mais um super destino pra quem quiser curtir com a família, Praia de Sagi, a última praia do litoral sul pra quem sai de Natal, ou a primeira pra quem vem da Paraíba. E além disso, mostrar essa belezura aqui da Ford, Ford Ranger Storm, versão intermediária da picape Ford Ranger, motor 3.2 com 200 cavalos, com detalhes impressionantes que você vai conhecer no vídeo de hoje, e aproveitando que a gente está nessa belezura, nessa picape 4x4, vamos conhecer esse destino de Sagi, que eu vou confessar pra vocês, eu ainda não conheço, pra mim também será a primeira vez. Então a gente vai mostrar como chega em Sagi, o que fazer na praia de Sagi, claro um passeio em família, Laurinho e Davi já estão aqui, dá um tchauzinho pra câmera. Vamos conhecer Sagi e como chegar, e claro, conhecer um pouco mais sobre a Ford Ranger Storm, já estou rodando aqui a quase 600 quilômetros, rodovia e cidade, e realmente só tenho o que elogiar, mas é claro que a gente vai revelar todos os segredos e informações do carro. Então vamos embora, destino Sagi. Sagi, senta a pua, se você ainda não é inscrito, faz um favor pra gente aqui, né? Inscreve-se no canal, botão vermelho aí, não custa nada e você vai ajudar demais a gente. Toca o dedo no inscrever, inscrever-se e ativa as notificações do sininho. Vamos embora! Inscreve-se no canal, botão vermelho aí, não custa nada e você vai ajudar. Inscreve-se no canal. Inscreve-se no canal. Inscreve-se no canal. Para chegar no Rio Guaju aqui. Guaju, na trilha, você tem uma trilha, lá não tem você para descer para a praia ou então continuar com a trilha. Bora ir na trilha, né? Vamos embora, meu povo! Freire Neto na área diretamente de Sagi. Pois é, chegamos depois de todo o deslocamento até aqui em Sagi, saindo de Natal, passando pelo canal Vial da Usina Eco Açúcar. Um abraço para o grupo Farias chegando aqui em Sagi, pertinho da Foz do Rio Guaju. Daqui a pouco vocês vão conhecer o Rio Guaju, que é o rio da divisa entre Rio Grande do Norte e a Paraíba. E vamos apresentar agora, fazer um review da Ranger Storm com esse motor 3.2 200 cavalos e 35 kgfm de torque, 4x4 com reduzida. A gente chegou aqui no limite da maré, a maré enchendo, né? Ela estava seca às 7 horas e está enchendo aí, daqui a pouco vai encher mais ainda. E a gente vai passar esse período aqui de 2, 3 horas para mostrar um pouco dessa região belíssima. Enquanto isso, vamos mostrar aqui a nova Ranger Storm, que já tem uma assinatura logo na grade aqui, ó. Como é linda aqui. Imponente, no estilo da Raptor, só que versão Storm. Storm, nessa cor aí, vermelha para vinho, bem bonita, né? Ela realmente se destaca, daqui a pouco a gente vai mostrar a lateral, farol de neblina. Ranger que foi reestilizada em 2019 para 2020, na versão 2020. A Ranger Storm, que tem todo um acabamento diferenciado, ela recebeu um kit esportivo, né? Basicamente, por dentro, vocês vão ver depois, ela tem todos os atributos da XLS, mas tem as características da Storm e aí ganhou o motor da XLT e alguns detalhes exclusivos. Então você já tem essa dianteira aqui bem diferenciada, assinatura forte. Roda 17 polegadas nessa coloração mais escurecida, em preto, né? Com o snorkel já adaptado pronto para a Ranger. Bem utilizado pelo seu primo Troller. Assinatura aqui, ó. Retrovisor em preto, as maçanetas todas em preto. E o detalhe aqui da assinatura Storm. Estribo lateral aqui, que ajuda a descer e a subir no carro. Carro mais alto, preparado com a suspensão para o off-road. Caixa de roda também em preto, com soleira, né? Santo Antônio diferenciado, viu? Esse Santo Antônio aqui é muito diferenciado. Ele tem essa terminação aqui, bem funcional. Começa no Santo Antônio, vem até a parte traseira aqui, para você carregar prancha. Grande Ítalo Ferreira, surfista, vem até em homenagem a ele. Aqui de Bahia Formosa, campeão mundial. Nosso portuguai campeão mundial. Sempre está andando numa ranja, né? Aqui na região. Sucesso sempre para ele. Ó, assinatura 4x4 aqui na traseira. E aqui a ranja com a assinatura normal de todos os outros modelos. De todos os outros modelos. Sensor de estacionamento, ajuda muito. Câmera de ré, que fica abaixo da logo aqui, oval da Ford. Assinatura ranja. Agora tem um ponto aqui para se falar. Nessa versão, não vem o protetor de caçamba, né? Então, está tudo na pintura aqui. O cliente que desejar ter um carro desse, tem que colocar como acessório aqui uma proteção para não arranhar a pintura, não arranhar o carro aqui. E pode usar tanto para lazer, né? A pegada da Ranja Storm é lazer, é aventura, é esporte. Mas se você quiser carregar equipamentos, enfim, utilizar na fazenda ou para o trabalho, você vai comprometer a pintura do carro. Então é bom ter uma forração que você coloca como acessório. Depois a gente vai mostrar a parte interna quando a gente estiver voltando. E agora eu quero que vocês se deliciem com as imagens de Sagi. Uma praia quase que deserta, um vilarejo aqui na região de Bahia Formosa. Para chegar até aqui, você sai da BR cerca de 18 a 20 quilômetros por canal avial até chegar aqui pelo off-road, através da beira-mata. Tem uma trilha que a gente vai voltar por dentro. Mata Estrela, muito conhecida aqui na região. É uma mata, resto de mata atlântica. E a gente vai conhecer os diferenciais aqui do rio Guaju. E tem uma iguaria aqui na Dona Moça, na barraca da Dona Moça, que é um espetinho de lagosta que a gente vai provar e vai dar a dica para vocês. Vamos embora! Essa é a Sagi, onde a gente mora naquela fila. E o Tupi, Guaraní, Chau, Comedoto e Camaroto. Sagi, é? É. E o Tupi, Guaraní, Chau, Comedoto e Camaroto. Pois é, meu povo, estamos aqui no Rio Guaju. Se você vier aqui a Sagi, procura o meu amigo Bigode, está ali, ó. Ele, além de fazer um excelente passeio aqui, a gente está conhecendo os manguezais de um lado. Do meu lado aqui direito é a Paraíba. Do meu lado esquerdo é o Rio Grande do Norte. Qualquer coisa que você vai falar com o bigode que ele resolve para você. E daqui a pouco a gente vai comer aquele famoso espetinho de lagosta com a Dona Moça. Que é sua irmã, né, Bigode? É, Dona Mocinha. Dona Mocinha. Imperdível, meu povo. Aqui é estressante, viu? A vida é muito estressante. Tranquilo e calmo, né, Bigode? É, com certeza. Sem estresse. Estresse zero, estresse doce por hoje, tá, gente? É, é, é. 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 Pois é, meu povo. O teste drive sendo finalizado aqui. Já de volta, voltando de Sagi. Passeio belíssimo. Indico demais a todos que desejarem conhecer uma praia. Tranquila. Com belezas naturais quase que intocáveis. Um povo muito hospitaleiro, muito bacana. Foi muito legal conhecer o Bigode, o Riquelme, a Dona Mocinha e os seus filhos, o Gabriel. Muito bacana mesmo. Indico a todo mundo. E a Ranger Storm. Essa versão aqui, baseada na XLS. O motorzão, 200 cavalos com 47.9 kgfm de torque. É muito motor. É. Amigo Birão de 4x4, sempre é importante. Pneus mais secos, né? Pra poder ficar bem na aderência na areia. A gente tem um trecho de areia de 2 a 3 km até chegar no Rio Guaju, né? Que é o rio da divisa entre Natal e Rio Grande do Norte. O carro se comportou muito bem. Foi muito bacana. E espaçoso, você já falei sobre a capacidade de carga, né? De mil quilos, mil e um pouquinho, 1180 litros. Lembrando que nessa versão não tem a proteção, mas é importante você colocar pra você ter, pra poder garantir aí a... não ter nenhum arranhão na caçamba, né? Pra manter aí a integridade da caçamba. Enfim, confortável, câmbio de 6 marchas, bem curtinho, bem tranquilo. A gente tá com o diesel S10, fez uma média aqui de 7.2 km por litro. Já rodamos 117 km. Vou fazer um teste de consumo maior pela rodovia, né? A gente andou muito tempo em areia, canavial. O carro tem comandos no volante, que você consegue acessar todas as funcionalidades do sistema SYNC, né? Da Ford, do sistema aqui multimídia. E o sistema SYNC lhe dá todas as informações. Uma coisa importante de se lembrar desse carro é o ar-condicionado digital B-Zone. Isso é muito interessante, muito importante também. São 7 airbags, é um carro muito seguro. Lembrando, a gente tá numa picape. A picape com a caçamba vazia, já que ela é preparada pra carregar, né? Pra fazer o serviço, é um utilitário. Então, ela sempre anda com a traseira solta, né? Isso é interessante. Se você vacilar na areia fofa, você pode até atolar. Enfim, é... Cruise Control. Você tem aqui o piloto automático também, do lado esquerdo. Você tem aqui no painel três visores. O central é o de velocidade, que lhe dá a informação de velocidade e a posição do câmbio. O direito lhe dá as informações do multimídia. Aqui, além da temperatura externa, a hora. E no lado esquerdo, você tem o computador de bordo, que você vê as informações do RPM do motor, o consumo, você consegue configurar da melhor maneira possível. Vamos testar ainda mais aqui na Ranja Storm. A gente vai fazer algumas viagens, vamos mostrar um pouquinho sobre o consumo do diesel. A gente chegou a abastecer a R$ 3,48, R$ 3,44 na Paraíba. No Rio Grande do Norte, tá custando R$ 3,67, R$ 3,87, mais ou menos. É um pouco mais caro, né? Devido ao ICMS aqui, ao curso ICMS, enfim, as políticas dos revendedores e também do governo do estado, né? Enfim. E é isso. Ranja Storm, uma boa companheira para aventuras off-road 4x4. Lembrando, se você for assagir, leve dinheiro, hein? Muito importante dinheiro, porque não tem sinal de celular. Então, a gente, das principais barracas por onde a gente passou, só aceita dinheiro. Ou você tem que ir na sede, na cidade, para poder passar o cartão, né? Nos restaurantes. Vários restaurantes, algumas poucas pousadas. Infraestrutura realmente pequena. De uma cidade, de uma vila, né? De uma vila paradisíaca e bem especial e exclusiva. Muita gente da Paraíba, muito 4x4 da Paraíba. Pouca gente do Rio Grande do Norte, mas é a certeza de um excelente passeio que eu indico. E o Motores e Ação e o Blog do Gostoso indica de verdade. Valeu! Eu volto em breve com muito mais. Senta porra! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.